Dezenas de crianças tiveram neste domingo sua festa de Natal antecipada na casa de uma família na Vila Fátima em Jatai. Acompanhadas das mães e dos pais, elas brincaram, se divertiram, ganharam mimos e presentes. Além de um delicioso almoço, tudo preparado no local, com carinho, amor e muita fartura. O preparo da comida começou logo cedo e a culinária era bem diversificada, com polenta, frango caipira ao molho, feijão tropeiro, feijão de caldo, salada de giló, mandioca cozida, salpicão, pepino, alface, salada de repolho, tomate, porco no tacho, queijo e linguiça caseiros, além de mesa de doces, de leite, de mamão, de coco e queijada, ao lado a mesa de bolo. Também foi montado no local um estande de mimos, que em meio a muitas brincadeiras eram sorteados para as crianças, não faltando também o cantinho do Papai Noel, para a alegria geral da criançada. A ação solidária, idealizada e desenvolvida há vários anos pela dona de casa, senhora Ivanilde Ferreira de Oliveira, de 77 anos, com a participação da família e vários outros colaboradores, acontece sempre no domingo antes do Natal, beneficiando crianças cujos pais não têm condições de talvez sequer comprar um brinquedo no Natal. Após as brincadeiras com as crianças e o ambiente já estar totalmente contagiado pelo clima natalino, foi servido o almoço. Há 30 anos que dona Ivanilde proporciona esse momento à criançada. No início eram 30 crianças, em algumas edições da festa cerca de 200 crianças já passaram por aqui. Hoje a festa é para 120 crianças aproximadamente. E no início os que eram crianças, hoje já adultos, colaboram para que esta confraternização natalina possa acontecer. Adiante, por mais uma vez, estar tendo a oportunidade de propiciar esse momento de confraternização à criançada, dona Ivanilde, de forma bastante emocionada, contou como tudo começou. Para mim, as coisas mais contentes que eu fico, desde tanto de ano que eu pelejo com essas crianças, faço tudo o que eu posso, mas sou satisfeita. Como começou tudo isso, dona Ivanilde? Como foi a ideia inicial? A ideia foi, nós estávamos fazendo a novena, e o padre lá da igreja da senhora de Fátima, falou assim, vocês abrem o livrinho de vocês e vejam o que vocês podem fazer para as crianças pobres. No meu livrinho, estava escrito assim, o que é que você pode adoar? Aí a minha nória falou assim, vamos fazer um almoço? Vamos fazer o almoço. E nós fizemos o almoço, tinha nove crianças. Aí dessas nove crianças, tem hoje até 30 anos. E hoje já é uma nova geração também? Das crianças que eram, por oito meses daquela época, hoje é casado, tem três filhos, que é o filho da minha nória, que é filho do meu filho. E o objetivo então era beneficiar, propiciar esse momento, aquelas crianças que talvez, por condições financeiras, não tinha no Natal como ter esse momento. É sim, porque tem muita criança que tinha tudo, outras não tinha nada. Então a gente tinha mudado para cá, sem quase lugar nenhum, não tinha nada. Aí essas crianças pobres, começou desse jeito. Nós começamos com dez crianças, nove crianças. Nós começamos com nove crianças. Aí a minha sogra foi lendo um livrinho numa campanha, que era um terço na casa dela, e eu morava no fundo da casa dela. Aí nós conversando com ela, ela falou assim, nós podíamos fazer alguma coisa pelas crianças. Eu falei, que tal um almoço, não foi, dona Vânia? Aí a gente começou. No segundo ano, eu saí de casa em casa, de loja em loja, pedindo brinquedos quebrados. Nós consertávamos, eu e a dona Vânia, nós consertávamos os brinquedos. A dona Vânia fazia até roupinha para as bonequinhas, para nós dar para as crianças. E assim que surgiu a ideia, e hoje já com 30 anos, hoje é o encerramento. Eu devo muito à minha sogra, essa velhinha aqui que me ajudou, e eu ajudei ela. Nós duas começamos. Ao final, era nítido a satisfação estampada no semblante de cada criança participante, dentre as quais os netos e bisinetos de dona Ivanilde, que também se confraternizavam com as demais crianças. Olha, e só para você ter uma ideia da dimensão que é esse momento natalino de confraternização que acontece anualmente aqui na casa da dona Adenilde, quando tudo isso começou, o neto de dona Adenilde, que é o pai da Heloísa hoje com 8 anos, tinha a idade dela, o neto, hein? E hoje ela bisineta aqui, podendo participar também deste momento, Heloísa. Como que é esse momento para você? É muito legal. A festa mesmo é especial para mim e para mim e toda a família. E o Feliz Natal vai para quem? Feliz Natal vai para o meu pai e para a minha mãe. Já a senhora Adenilde, irmã de dona Ivanilde, e que sempre acompanha a irmã no preparo da festa, resumiu de forma especial o que representa para ela este momento. Olha, para mim, representa muita coisa. Primeiro, a união da família. Segundo, todas as crianças que no início era que não tinha festa, e hoje elas todas já têm festa nas escolas, nos grupos que participam. E eu acho que todos os segmentos da cidade deveriam promover esse momento de confraternização quando se fala em nascimento de Jesus Cristo. E já no finalzinho da festa, mais uma surpresa. Esse casal anunciou que vai dar continuidade a essa ação solidária idealizada por dona Ivanilde, e que já é tradição no Natal, informando que no próximo ano a confraternização passa a ser realizada em sua casa. É, para nós é gratificante, e nós, para não deixar isso parar, né, vamos continuar com a ajuda dos amigos da fazenda, mais do povo daqui, nós vamos continuar. Se Deus quiser, que a senhora aqui parece que não está com muita disposição mais, então nós vamos, nós somos um pouquinho mais jovens, vamos continuar isso, se Deus quiser, com a ajuda de Deus. É uma gratificação para a gente, para continuar isso aí, né, então vamos continuar fazendo, né. Com certeza não existe trabalho onde há uma gratificação grande dessa. Isso, com certeza, né, vamos tentar fazer como agora, como hoje, o de hoje, né, assim, a não ser melhor, talvez.